Hora do telespectador! Ô Gabigol, coloca pra mim happy birthday to you! O Gabigol não sabe inglês, ele sabe o que é isso? É parabéns pra você em português, ô Gabigol, que eu falei? Sabe o som? Caroline Cunha, Carol Cunha, trabalha na Secretaria de Saúde aqui de Valadares, aniversariante do dia, já recebeu um monte de presente. Como eu não sou rico que nem os amigos dela pra dar aqui tanto de presente top, eu deixo aqui minha singela homenagem, né Carol? Que eu acho que vale mais que esse presente que você ganhou aí, esses presentes dos famosinhos aí. Carol Cunha, beijo pra você, Carol! 991-11-1443, olha o recado do telespectador! Boa tarde, Nico! Deus abençoe a todos os BG! É... E também a todos os telespectadores! Um forte abraço! Jonathan e Patinga, bom retiro, bora almoçar! Bora almoçar, ué! Está na hora, ele disse, é a melhor hora! E quarta-feira é isso aqui, Lamoninha, ó, linguiçinha! Porque a gente vem no domingo, né, frango assado, segundo é ovo, às vezes domingo tem lasanha, na sua casa tem lasanha? Ó, ó! Está podendo, hein? Frango assado, aí um ovinho, às vezes nem tem ovo, na terça não tem nada, né, porque é normal, e quarta põe a linguiçinha pra dar uma de chava, né? É... Aí na sexta tem o caldo da carne, que a gente vai comer no sábado. Aí, ó! É isso aí que é o rango, e viva o tomatinho cereja! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Magna! Minha mãe sempre fica ligadinha no seu programa, sua mãe tem bom gosto! Ela falando, ó, ela te ama, viu? Ah! Como é que é o nome da mamãe dela, hein? Fica rindo sempre das suas dancinhas, e o povo falou comigo na rua hoje, eu dancei segunda, é fora da regra, o rapaz reclamou lá, Jairão, queria me notificar, hã? Conta um pouquinho? Não, mas segunda dancei um tantão, o rapaz queria me notificar, dia de dança é sexta, tá escrito na lei tal, parágrafo tal, eu falei, calma, calma, que é o Jairão, que é o juiz daquele negócio lá, o Jairão mandou, tá mandada lá, fica rindo sempre das suas dancinhas, manda um beijo pra ela, o nome dela é Miriam, ô dona Miriam, onde é que a dona Miriam tá? Ah, não falou o nome do lugar não, né? Nem o bairro, nem a cidade, a dona Miriam, mãe da Magna, ó, beijo pra dona Miriam, beijo pra Magna, beijo pra você lá ali, próxima, fala Nico, ó, eu misturei Nico com abração, eu falei, fala Nicão, é, fala Nico, abração, estamos aqui assistindo você do Conjunto Si, manda um abraço pra Pauline, minha esposa, sua fã, é, um abraço pra Pauline, eu, eu até que esqueci de falar Pauline aqui, porque eu vi que tem um torresmo frito ali, não é torresmo, Lamonier? Tocinho? Qual a diferença de torresmo e torresmo, você sabe? Hã? nosso Deus, então, é, um abraço pra você, Torre, ó, um abraço pra você, ô Pauline, é, que Deus te abençoe, é, você tá doido, olha, minha mãe merece o mundo, manda um abraço pra ela Nico, não é data especial, ué, então eu não posso mandar não, é, mas nada impede de lembrar que ela é tudo pra mim, te amo mãe, ô Jarão, pode mandar abraço pra mãe da pessoa, sem ser nada, sem ser data, é, hoje no aniversário dela nem nada, como é que eu vou mandar abraço? Hã? Não, isso aqui é a foto de outro dia, mas eu vou mandar abraço pra ela, não tem negócio de aquela audiência que todo dia é dia de abraçar, Silvane do Conjunto C, Pamela, aí ó, um beijo, a Pamela, quem é que tá mandando a mensagem afinal? Te amo mãe, a Pamela é a filha, e a Silvane do Conjunto C é mamãe, se tiver alguma coisa errada aqui, ó, eu quero dizer o seguinte, que ela que mandou a mensagem, mandou um beijo pra mamãe dela, falando que a mamãe dela é não sei o que, não sei o que, ela ó, é Siliane eu chamei de que? Silvane? Hã? Quando chama de Nicodemus eu não posso apelar? Ela, ela é tudo pra mim, é, ela tá falando que a mãe dela é tudo pra ela, aqui ó, os nomes eu, manda de novo o nome lá direitinho, quem é quem, ó, coloca assim ó, essa aqui é, não sei o que, e esse aqui é o bolo, que nós vamos servir pro Nicomedes, boa tarde Nico, Deus abençoe você e sua equipe, vamos almoçar? Ah, me lembrei disso, a carne moída tem que ter também, é, a semana vai passando assim, aí chega na carne moída lá, eu e meu esposo Tiago, e estamos ligadinhos em você, você é mais que nota mil, hã? Abraço, sou Adriana do Residencial Valadares, Adriana, beijo no seu coração, ó, comidinha simples, uma covinha de leve, tá achando o que? É mineiro, o mineiro tem bom gosto, o mineiro sabe comer, Alô GA, volta GA, volta GA, oi Nico, manda um abraço pra mim, fiz aniversário domingo, beijos, Sandra aqui de Pontal, amo seu programa, e amo ver sua dancinha, ó, se eu fiz aniversário domingo, eu vou fazer uma dancinha pra você, já foi, próxima, boa tarde Nico, manda foto da praia, com água de coco, na mão, com coco na mão, acho que não tem água ali mais, já tomou, boa tarde Nico, muitos me seguem, mas só Deus me acompanha, ó, é a Águida de Patinga, manda um abraço pro meu esposo Edson, que está completando mais um ano de vida, que Deus abençoe, estou sempre ligado no balanço, aí sim Águida, um beijo pro seu esposo Edson, tamo junto garoto, olha lá ó, muitos me seguem, mas só Deus me acompanha, muitos me perseguem, alguns me seguem, Deus me acompanha e me protege, dá nada não Lamonês, olha gordo, nem pega em nós não moço, boa tarde Nico, sou Dorcas, do bairro Vila Isa, GV, minha amiga Dorcas, Dorcas, tá achando o que? sempre ligada com vocês, pra saber de tudo, aqui fala de tudo, de tudo, nota mil pra vocês, que Deus abençoe toda a equipe, Dorcas Venino, um beijo pra você Dorcas, ô Nico, oi, você é nota mil, manda um alô pra nós de lajinha, ó rapaz, é o time, vem de pertinho, Jarão, olha lá, hã? é colado na audiência, assim que fala, é assim que assiste lá Moninho, pessoa fiel, hã? por que que a casa dele tá escura desse jeito, Jarão, que tá assistindo o Balanço Geral? ele assistiu a noite lá? que segunda edição rapaz, tem segunda edição não moço, o cara que apagou a luz do quarto dele lá, tamo junto garoto, lá o Moninho é igual de pentelhar né?